Bom dia galera, boa segunda-feira a todo mundo Hoje é segunda-feira, meio-dia E eu vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar Alguns produtos pra vocês aqui da Suíça Os produtos que o pessoal consome aqui Que é comum Vou tentar descrever Algumas coisas pra vocês aí Isso aqui é margarina Isso aí todo mundo conhece, tem aí no mercado Só isso, queijo, pra variar Isso aqui É tipo um amasso tomate Tem um gosto de barro Um açúcar com um troço estranho Aí a galera de Minas Espírito Santo Serra, ó o café que me serviu aqui Falaram que isso aqui é café Tem gosto de casca de amendim Torrado com porra Pensa, não tem ruim Isso aqui que parecia ser um iogurte É leite, não é iogurte Isso aqui que eu pensei que era um Sei lá, o que é um negócio bom De beber é leite e coco O açúcar Vê se isso aqui é açúcar Isso aqui tá mais parecendo Pra mim aquele sal temperado Pra temperar uma boa De uma costela Isso aqui é o óleo de fritura Pensa Óleo de coco E ostra É branco, não tem cheiro Não faz fumaça, não faz nada Isso aqui é o tardo Do feijão Vê se isso aqui tem carne e feijão Olha Isso aqui tá parecendo mais Aquelas pedrinhas de pôr em aquário Pensa num trem duro Tentei cozinhar um troço Esse aqui ficou 3 dias e 3 noites A panela de pressão Quando eu abri Caiu um grão no chão E saí pulando Tão duro que tá Tem esse outro aqui também Quem que vai se arriscar Comer um troço desse tamanho Olha Cada animal E cadê É Vai passar de que come pedra Sabe o tamanho do boga que tem Eu não vou me arriscar Com esse troço não Olha isso aqui Isso aqui é sal Sal não sei do que Tá parecendo mais um Uma caixinha Pra pôr em Fazer mistura de cimento Isso aqui Sal Também Olha o tamanho das pedras Não isso aqui Não tem que temperar carne não É sal que usa na comida Parece pedrinho De pôr em aquário também Aquelas areia Que põe em caixinha Pra gato fazer cocô Isso aqui Que eu achei que elas Era Royal Pra fazer Pão Pimenta Fiz um pão Esse dia Tive que jogar fora Maionese Vê se isso aqui É maionese Isso aqui é pra fazer Rejunte de azulejo Em banheiro Olha só Não é maionese Maionese Isso aqui Parece aquelas pastas De fazer Rejunte em banheiro Argar massa Esse negócio verde Aqui pra mim Parece um capim mastigado Não dá pra arriscar Comer também Italiano Nossa estranha Isso aqui também Isso aqui é de comer Mas olha a cara disso Quem vai comer um trem desse Isso aqui não é matar rato Olha em casa Olha Faz chumbinho De matar rato Não, não É uma semente Tem que comer semente O que eu quero com semente Isso aqui Olha Deixa eu ler aqui Cereales Gourmandes Isso aqui tá parecendo Uma pipoca Pra mim Um cara de pipoca Isso aqui Diz que é arroz Vai ter essa sorte Olha Isso aqui é de pôr em caixa Pra gato Fazer cocô Outro aqui também Que disser que é bom Muito bom Pra comer Olha a cara desse troço Quem vai se arriscar Comer um negócio aqui Capaz de dar uma dor de barriga Se não levantar mais Mas Nós que é brasileiro Sempre damos um jeitinho Somos espertos Quando eu passei lá Perto do Juazeiro de Norte Não marquei bobeira Rapaz Trouxe uma rapadura Lá De padeciço Fome Nós não vai passar aqui não Viu Então se nós tiver Essa rapadura Tem mais umas três lá dentro Que se der Um aperto Mesmo Nós Caio com a rapadura Dessa com farinha E nós se vira Viu Não é fácil não Brasileiro dá um jeito Olha a cara Bichão Olha aqui Tá que tá queimindo Então dá pra gente se virar Quebrar o gás aí Na sobrevivência Porque esse troço aqui E tem as misturas né As misturas que eu não mostrei Pra vocês aqui Deixa eu ver Aí ó Queixa Esse aqui Acho que tá até podre já Vem Esse aqui tá muito velho Acho que apodreceu Outro Essa é a carne daqui Tem que ter mais outro aqui Parece um sabão Sabe que é sabão de sódio Que a gente usava Pra se lavar lá no interior Isso aqui tá com um cara de sabão Viu Quem que vai ser Arriscar Ave Maria Eu tô lascado todinho Viu Vocês me ajudem Eu vou dar o endereço aqui Pra vocês mandar alguma coisa Pelo correio Nem que seja a rapadura Viu Valeu galera Uma boa segunda-feira Pra todo mundo Uma boa semana Tudo de bom Logo logo Eu vou fazer outros vídeos Pra vocês Tchau Tchau